A Karen Julia mora nesta casa há quase um ano. Recém-casada, queria um ambiente diferente. Mas ela não queria só passar uma tinta e consertar os desgastes da estrutura, não. Eu queria que fosse uma casa mais ampla, que tivesse os ambientes integrados, porque a gente gosta muito de receber amigos, somos recém-casados, então a gente queria que fosse uma casa mais integrada, que a gente tivesse uma cozinha gourmet para poder fazer um churrasco no final de semana. Pelas fotos, durante a reforma dá para ver que era uma casa simples. Depois de finalizado, o ambiente ficou mais confortável e conectado, combinando cores, peças decorativas e natureza. Eu achei maravilhoso, porque antigamente eu entrava nessa casa aqui e falava meu Deus, como que as minhas coisas vão caber nesse lugarzinho aqui, né? E hoje ficou uma casa bem ampla, né? As cores vivas é justamente porque eu queria sair daquele normal, né? Daquele clichê de toda casa ser neutra, com tons pastéis. E eu falei, eu quero a minha casa diferente, eu quero a minha casa moderna, porque eu queria que fosse uma casa minha cara, né? A Heloína é arquiteta e trabalha neste escritório. Aqui ela atende os clientes e busca entender o ambiente desejado por eles. Depois do conceito compreendido, lá vai ela para o computador. O objetivo é realizar o sonho dos clientes, criando ambientes modernos, sustentáveis e bonitos. Depois desse período pós-pandemia, muita coisa mudou. A casa hoje tem outras funções. Ela virou escritório, ela virou escola. Então, de um tempo para cá, a gente vem pensando na questão da funcionalidade, aproveitamento de espaço, conforto, integração de ambiente. O mercado da arquitetura está em alta. É que os brasileiros estão buscando cada vez mais transformar ambientes comuns, tanto em casas ou apartamentos e escritórios, em espaços mais modernos. Mas sempre integrando com o verde da natureza. Essa loja tem o que há de mais novo e criativo, quando o assunto é decoração de ambientes residenciais e comerciais. Segundo a dona, as vendas aumentaram cerca de 20% nos últimos dois anos. Quando veio a pandemia, as vendas triplicaram. A gente imaginava que ia dar uma queda no mercado, mas fez ao contrário. Aí depois esse mercado estagnou um pouco, porque as obras de todos os clientes, elas atrasaram muito. Agora nós estamos no retorno dessas obras, né? Todos os clientes já estão executando seus projetos, já estamos na parte do mobiliário. E já tem tendências para esse segundo semestre e também para 2023, no ramo da arquitetura e ambientes interiores. A tendência é sempre uma pegada mais clean, tem uns que optam pelo mobiliário contemporâneo, varia de cada projeto, de cada estilo de casa. Tudo depende também do gosto do cliente, né? A gente tem uma paleta de cores que é a tendência do ano, igual esse ano é o tom de azul, mas tudo depende do gosto pessoal dele. Em relação à arquitetura, grandes aberturas, integração com o espaço de lazer, espaço externo, a gente aproveitar bastante a questão de vegetação, iluminação natural, e são tendências que eu acho que vai se manter por muito tempo. E quem pensa que transformar a casa sempre fica caro demais, se engana, viu? Muitos objetos podem ser reaproveitados. Tem como sim a gente reaproveitar não só o espaço, como o mobiliário. A primeira coisa é fazer uma avaliação. Se for em relação à reforma do espaço, a gente precisa pensar na questão estrutural, o orçamento do cliente, ver o que é possível e o que não é. Em relação ao mobiliário, a mesma coisa. Tem que ver qual é a situação, o estado de conservação, e ver qual é a nova proposta. Se dá pra gente reaproveitar, se a gente teria que repaginar esse móvel, às vezes trocando puxadores, pintura.